Você também pegou a bola, Max? Você também pegou a bola, Max? Vou brincar de bola, Max. Agora eu vou passar a cerca aqui. Vou passar a cerca. Max, você pegou a bola também para brincar, Max? Olha! Está gostando de brincar também? Que bonito, Max. Que bonito. Está brincando de bola também. Que lindo. Olha que bonito. Brincando aí na raiz da árvore. E você está falhando, cachorrinho. E você está falhando, cachorrinho. Que bonito. Vem, cachorrinho. Vem brincar, vem. Vem brincar de bola. Cachorrinho. Cachorrinho. Estou sentindo cheio de alguma coisa, né? Vamos pegar um pauzinho aqui para brincar com esse cachorrinho. Vamos brincar com esse cachorrinho. 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 Ó, ó, ó. Cachorrinho. Vem, pega. Pega, 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 pega. Pega. Cachorrinho. Opa. Ó. Ó. Nesse lugar é meio doido de pular, né? Cachorrinho. E você, o que você está fazendo? Está brincando com ele? Que bonito. Que bonito. Que brincadeirada. Hum. Cadê os outros cachorros? O giro está lá? O giro? O giro? Hum. Hum. Que menino esperto. Que cachorrinho esperto. Olha lá, os cachorros estão vendo outras coisas para lá. Né? Tá bom. Tchau, cachorrinho. Tchau. 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 Tchau.